Outra coisa que é legal de você e dar uma ajuda pra galera é que hoje tá com muita informação, né, cara? É um coach ali, acorda às 5 horas da manhã, é faça isso, leia 50 livros, faça aquilo, faça aquilo, né? O que você pode falar pra essas pessoas que estão com muita obesidade, né, de informação, né? Tá meio perdido. Cara, foca. Foca no que você quer, qual o assunto que você quer, o que você quer fazer. Para de ficar pesquisando demais, foca numa coisa. Executa, né? Dedica, executa aquilo. Para de ficar só pesquisando. Cara, eu sou muito mediatista. Eu montei uma empresa de fabricação de acessórios pra board game em uma semana. A máquina, prazo para entrega era de 45 dias. Ela chegou em dois. Que eu executei, cara. Eu falei, vou montar uma empresa disso. E uma semana ela tava pronta. Assim, CNPJ levou um pouco mais, mas de equipamento, de projetos. Eu estava fazendo o primeiro acessório de board games em uma semana depois do dia que eu tive a ideia. Não deu certo. Agora imagina se você tivesse estudado como que ia fazer. Tudo e tal. Bastei um ano, um ano. No final, fechei a empresa, gente. Porque era uma empresa só de hobby mesmo. Não era nem... É que você tava à toa, né? Queria inventar alguma coisa. Era tipo assim, tinha tempo livre. Tinha tempo livre. Eu entendi. Mas, cara, executei. Entendeu? Eu peguei e executei. Então, eu acho que assim, cara, eu sou muito assim. Eu penso em fazer uma coisa, eu tenho que pegar e fazer. Eu não consigo ficar pensando muito naquilo, não. Eu tenho que pegar e fazer. Só vai. Eu tenho que pegar e faço. Eu tenho que pegar e fazer.